Existe um trabalho que foi feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo junto com o Conectas e que defende a tese de que no Brasil o governo adotou uma estratégia de enfrentar a pandemia na busca por uma imunidade natural ou de rebanho, sabotar as medidas de afastamento social, demorar na aquisição de vacinas, não testar. A senhora acredita que essa hipótese pode ser verdadeira? Que uma imunidade de rebanho natural dentro do SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 é impossível de ser atingida. Não é uma estratégia inteligente, ela é impossível de ser atingida. Por que a gente consegue fazer isso com a vacinação? A gente consegue fazer com a vacinação porque a gente consegue induzir uma resposta ao mesmo tempo e muito mais sólida, aparentemente, do que a infecção natural. A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. Para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de coisa. Não tem lógica. Perfeito. Perfeito.